Mas você falou um aspecto muito importante também, que é a questão da liberdade. Isso é muito cobrado no meio satanista, a liberdade. E satan nos dá a liberdade plena sim, como você disse, até de voltar as costas para ele. Satan nos deixa livres. E ele ressalta, em sua eterna sabedoria, que ele nos concede a liberdade com responsabilidade. A liberdade é nossa e a consequência também. Como você disse, cada um de nós é o único responsável por nossas escolhas. E ele nos adverte que nós podemos colher a semente. A colheita não. Cada um vai colher exatamente o que plantar no caminho dele. Se ele é de bom ou seja de ruim. Então a liberdade é plena sim, meu irmão. Não há a menor dúvida. Somos livres. Soberanos em nossa vontade. Mas, sem jamais esquecer que essa liberdade é a liberdade consciente. É a liberdade de fazer as próprias escolhas. E a responsabilidade de assumir a consequência dos nossos atos. Agora é satã. Boa madrugada para você. É um bom trabalho aí. E completando o que o meu marido disse aqui. No momento do pacto, a pessoa nega o pai, o filho e o Espírito Santo. Isso daí não tem volta. Então a pessoa pode até dar as costas para satã. Mas a sua alma está comprometida. E se ela quiser seguir o caminho cristão, ela tem toda a liberdade de voltar. Se for um desejo dela. Satã não obriga ninguém a segui-lo. Simplesmente ele deixa ir. Mas o pecado do Deus cristão, ele não admite. Isso daí é a maior ofensa que é dirigida a ele. E toda a doutrina dele. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência antes do pacto. De que ela está negando tudo que é cristão. E que se ela der as costas para satã. Se ela se afastar de satã. Satã também se afastará dela. E ela vai ficar à mercê da fúria e da ira dos cristãos e dos demônios inferiores. Então, é um caminho que não tem volta. Porque satã não dá a face. A outra face, como é pregado no cristianismo. Porque se nós dermos a face novamente, nós vamos apanhar outra vez. Porque uma vez que a pessoa é traidor, ela será sempre. Então, é como meu marido diz, sabiamente, é a escolha é de cada um. E a consequência também. Mas uma vez que a pessoa dá as costas, ela não é bem-vindo e recebido. Novamente, ao contrário do filho pródigo. Que foi, aprontou e depois voltou recebido com festa. Nós não. A gente despreza. Glória a satã. E completando o que o meu marido disse aqui, no momento do pacto, a pessoa nega o pai, o filho e o Espírito Santo. Isso daí não tem volta. Então, a pessoa pode até dar as costas para satã. Mas a sua alma está comprometida. E se ela quiser seguir o caminho cristão, ela tem toda a liberdade de voltar. Se for um desejo dela. Satã não obriga ninguém a segui-lo. Simplesmente, ele deixa ir. Mas o pecado do Deus cristão, ele não admite. Isso daí é a maior ofensa que é dirigida a ele. E toda a doutrina dele. Então, assim, a pessoa tem que ter consciência, antes do pacto, de que ela está negando tudo que é cristão. E se ela der as costas para satã, se ela se afastar de satã, satã também se afastará dela. E ela vai ficar à mercê da fúria e da ira dos cristãos e dos demônios inferiores. Então, é um caminho que não tem volta. Porque satã não dá a face, a outra face, como é pregado no cristianismo. Porque se nós dermos a face novamente, nós vamos apanhar outra vez. Porque uma vez que a pessoa é traidor, ela será sempre. Então, como meu marido disse sabiamente, A escolha é de cada um e a consequência também. Mas uma vez que a pessoa dá as costas, ela não é bem-vindo e recebido. Novamente, ao contrário do filho pródigo, que foi, aprontou e depois voltou recebido com festa. Nós não. A gente despreza. Glória a satão. Essa questão dentro do satanismo de Fazes o que queres, essa é a lei. Não é bem assim não, irmãos. Entendeu? Bobo é quem acha que é assim. A gente tem lei sim. Satã tem lei sim. Satã tem seus critérios. E a gente tem que seguir de acordo com a vontade dele. Porque se você achar que você tem liberdade, até para se opor a satã, você vai se ferrar. Então, liberdade não é essa que as pessoas pregam aí no Facebook, no Google. Não é assim não. O bobo é quem cai nessa onda aí. Não cai não. Segue direito. Enxergue a satã como um deus. Vive de acordo com as leis e as leis do universo e as leis de satã. Porque você vai se ferrar sim. Entendeu? É liberdade. É a liberdade da sua vida de fazer o que você quiser. Mas você tem que respeitar os critérios de um deus. E o nosso deus é satã. Não estou querendo botar a terror na vida de ninguém. Falar que você está sendo pressionado. Que você tem que subjulgar. Não, satã não quer ninguém subjugado. Satã quer pessoas ombreadas, mas de acordo com a vontade dele e com os critérios dele. Porque ele é um deus e não há de se negar isso. Então, são dois deuses poderosos no universo. Criadores. Que é o deus dos cristãos e o deus satã. Então, a pessoa escolhe qual quer seguir. Então, a partir desse momento, a lei sim. O satanismo como um todo. Não é balela. A pessoa não tem que viver de acordo com a vontade dela e fazer o que ela quiser. Sem se preocupar. Porque satã não liga para nada. Ele liga sim. Ele tem os critérios dele sim. E se você não seguir, você vai se ferrar sim. Só que satã, a diferença de satã para o deus dos cristãos, é que satã é verdadeiro. Ele se impõe, fala a verdade e ele faz. O outro se faz de bonzinho. Mas lá na bíblia dele, nas escrituras dele, ele se mostra. Está escrito desde a antiguidade. Hoje, as pessoas santificam. Porque é o deus de misericórdia. Mas de misericórdia, ele não tem nada. Porque a população está na miséria. A população está doente. A população não tem saúde mental. E satã luta contra tudo isso. Inclusive, contra as energias contrárias. Que são os demônios inferiores e obsessores. Que estão aí, em grande proporção. Atrapalhando a população. Atormentando todas as mentes. Atormentando a vida de tanta gente miserável que existe nesse mundo. Então, é necessário que se haja consciência de poder de deuses. São dois polaridades. O negativo e o positivo. Não que satã seja negativo e que o outro seja positivo. Para mim, é o contrário. O positivo é o nosso deus. Porque ele vê o nosso lado. Ele quer o nosso bem. Enquanto o outro, está cagando e andando. Para todo mundo. Ele está dando foda-se. E a gente está aí, lutando para sobreviver. Então, pense nisso. Eu fico até emocionada, sabe irmãos? Porque é uma coisa tão complexa, sabe? É tão grande isso. Que se você for pensar no mundo espiritual. E o mundo material, entendeu? O espiritual é muito maior. Então, assim, não banalize, não. Levem a sério, entendeu? Porque eu já vivi muito conflito espiritual. Eu sei o poder que o espiritual tem em cima do material. Em cima da nossa vida física, né? Então, não ignore, não. Não subestime o poder do inimigo, né? O poder do espiritual. Porque ele é muito maior que a matéria. E se a gente não tiver um poder maior regendo a nossa vida, como é o poder de Satã, a gente não consegue sobreviver. Porque Satã vive sem nós. E nós não sobrevivemos sem Satã. Glória a Deus, 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 Satã.